Então rapaziada, hoje é segunda-feira, né, começo de semana, a semana já começou muito boa porque daqui a pouco vai ter o evento ao vivo final dessa temporada e quarta-feira vai ter o lançamento da nova temporada, só que tipo assim, eu ia gravar o vídeo aqui do evento ao vivo pra vocês e eu não tô conseguindo entrar no Fortnite de jeito nenhum, pelo jeito eles fecharam aí os servidores, tá ligado? E eu fiquei realmente bem decepcionado com isso aí porque tipo assim, eles comentaram que era pra todo mundo entrar antes do evento, né, 30 minutos antes mais ou menos, assim como eles comentaram também no evento aí do Travis Scott. Só que dessa vez, eu entrei antes ainda, eu entrei por volta aí das 12h25 e eu já não tava mais conseguindo logar no jogo porque eles fecharam todos os servidores antes mesmo, né, desse tempo limite que eles deram. Então tipo assim, mano, muita gente não tá conseguindo logar no jogo, eu tô aqui olhando o meu Twitter agora e tá geral reclamando, tá ligado? Infelizmente muitas pessoas não vão acompanhar o evento ao vivo que vai acontecer daqui a pouco, inclusive eu, então o vídeo que eu vou gravar hoje pra vocês vai ser reagindo a uma live, tá ligado? Que não é a mesma coisa, obviamente é bem diferente do que você ter experiência dentro do jogo, mas mesmo assim, é claro, eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês. Espero realmente que nos próximos eventos isso não aconteça de novo. Enfim, quando chegar mais perto aqui do evento, que vai acontecer daqui exatamente 8 minutos, eu já volto aqui com vocês, ok? Então, manos, falta menos de um minuto aqui pra começar o evento, eu tô assistindo uma live de um gringo, que pelo jeito ele não tá comentando nada, então podemos escutar o som do evento bem tranquilamente, só espero que quando eu postar o vídeo no canal ele não me dê strike ou alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, vamos assistir o evento aqui pela live dele, afinal, não consegui entrar no jogo, aí por conta dos servidores fechados. Vamos lá, 30 segundos. Pra ser bem sincero, já fiquei bem desanimado por conta disso, né, então já não tô com o ânimo que eu tava antes aí pra assistir esse evento ao vivo, mas tomara que ele seja bom, né, pelo menos isso, vamos ver então. 19 segundos, vamos lá, como é que vai ser o desfecho dessa história da temporada 2, afinal faz muito tempo, né, já que não tem evento ao vivo, aí da história do Fortnite. 10 segundos, vou até me ajeitar aqui na cadeira e bora ver esse evento ao vivo. Começou, agora sim. Dá pra escutar alguma coisa, mas... Não sei, ou travou na partida dele. Não, ainda não. Ih, rapaz. Olha ali, ó, olha o que eu falei pra vocês, isso aí acho que é nas escotilhas, né? Acho que sim. Saiu aquele mastro ali, o tentáculo do dispositivo. Na verdade, é, foi 5, eu acho. 5, todas as escotilhas acho que foram, saiu esse negócio. E aí, tá girando a tempestade. Aí, tu não me ajuda, né? Ih, ele entrou no meio. Nossa. Destruiu a agência. Eu escutei uma voz? Ou foi só impressão minha? Ih, tá saindo alguma coisa ali da agência. E é o dispositivo. Nossa, mano, levantou tudo. Ih, tá mexendo com toda a tempestade. Ó, tá mexendo até o contorno do personagem ali. Ih, levantou. Mano, que da hora. Nossa, tá levantando todo mundo. Caramba, mano. Essa música é muito massa. Ih, ih, isso me lembrou. O que que é isso? É um computador ali? Isso foi estranho, né? Que louco, véi. Ah, eu queria estar muito dentro do jogo, na moral. Ih, agora ele caiu. Ih, tá chovendo. É, a agência foi de base ali. O que que tu tá fazendo, Midas? Seu diabólico. Cliquei sem querer ali. Mano, muito massa, véi. Esses efeitos que eles colocaram. Nossa. Olha, ele afastou toda a tempestade, foi isso? Agora abriu o sol. Acabou? Ih. O que que tá acontecendo? Ainda não, hein? Nossa, olha esses bugs na tela, que massa. Agora tá descendo o dispositivo. E... Tá mostrando a história de alguém. Mano, isso é muito interessante que eles colocaram. Isso com certeza é a história por trás, né? De tudo ali, da tempestade e tal. Isso foi muito louco. Tem que ver melhor isso aí depois. Em português, né? Tomara que... Porque no caso, o canal gringo tava escrito em inglês, mas... Português, acho que tava legendado ali. Agora tá todo mundo no meio da agência. De novo. Tchau. 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 Mano, o que que tá acontecendo, velho? Pera aí Nossa, eu me assustei Achei que o mapa inteiro já tava Modificado Mas não, ó Dá pra ver que Mano, a tempestade Tá por cima de tudo Nossa, muito louco isso Ah, tá saindo Ou não, tá parado Acho que tá parado Ah, tá, eu acho que acabou agora Acho que agora acabou Porque era a tempestade da partida dele No caso Acho que acabou agora, né É, agora acabou Mano, o evento foi muito louco Foi muito louco Mas eu adoro eventos da história do jogo Porque, tipo Tem essas paradas diferentes, né Tipo, ali voltou no Não sei se foi no passado Ou ali no Mano Essa história aí tem que Tem que dar uma investigada melhor ali Eu achei interessante que eles colocaram Essa história ali que mostrou E foi um evento bacana, mano Pena que Eu desanimei muito antes de assistir o evento Como deu pra ver Porque Por conta que eles fecharam todos os servidores e tal E eu e muita gente, né Aí não conseguiu entrar No Fortnite Mas foi um evento muito interessante Eu acho que eu vou gravar o vídeo mais tarde, né Comentando um pouco mais detalhes do evento Pra quem não entendeu e tudo mais Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Lembrando Se você gostou, mano Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Infelizmente, né O evento bugou pra muita gente Bugou não, né Eles fecharam os servidores Então muitas pessoas não conseguiram acompanhar Então comenta aí Se você acompanhou o evento ao vivo Aí ou não, beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui